Olá queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 4 de maio, estamos na segunda semana do tempo da Páscoa. E, nesse momento, vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar, e já estava escuro. Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros, quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse, Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas, imediatamente, a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo esse tempo da Páscoa, e no Evangelho de hoje nós temos esse testemunho do Senhor que caminha sobre as águas, o Senhor que está acima dos poderes, das manifestações da natureza. Esse testemunho de Jesus que caminha sobre as águas, tanto o Evangelho de João, que escutamos hoje, também como os sinóticos, eles revelam para nós. O Senhor que manifesta a sua autoridade, a sua soberania, o seu grande poder. E, de fato, a ressurreição de Jesus, ela deve ser encarada como essa realidade superior, suprema, soberana na nossa vida. A fé no ressuscitado, porque é Ele que vence a morte. Quando nós escutamos esse testemunho dos discípulos, que na noite, ou seja, no momento de trevas, no momento de inseguridade, a noite, muitas das vezes no Evangelho de João, ela não tem somente, não quer somente dizer para nós informarmos uma parte do dia, mas a noite também tem um simbolismo espiritual. É onde reinam as trevas, quando as coisas estão obscuras, incertas. Nós vemos também que os discípulos, eles estavam remando num esforço, num trabalho fadigante, com toda a certeza que aqueles homens estavam cansados, desgastados. E não foi por um curto período, diz a palavra, o Evangelho de João diz que eles remaram por cinco quilômetros, uma boa distância. Eles estavam naquele ofício. E apesar disso tudo, todo o esforço, das incertezas, das trevas da noite, vem Jesus sobre tudo isso. O Senhor que é soberano. E Ele diz, sou eu, não tenhas medo. Querido irmão, amado irmão, eis o tempo da Páscoa. O tempo que estamos vivendo é esse tempo que, em meio às noites escuras, as incertezas, talvez as penúrias, todos nós estamos sujeitos a isso nessa vida. Momentos de fragilidade emocional, momentos de fragilidade, muitas das vezes, material, momento de perda de pessoas, quando às vezes não temos certeza do nosso futuro, quando as coisas se esvaem da nossa mão. Às vezes nós estamos vivendo, por exemplo, estamos no emprego, está tudo ordenado, está tudo certinho, daqui a pouquinho, parece que é como um castelo de areia. Tudo se esvai. E vivemos uma insegurança. Às vezes estamos convivendo, a pessoa está com saúde, e no instante, a morte bate a porta, e vivemos essa realidade do luto. Parece que tudo se esvai, parece que é tudo frágil. Sim. E muitas das vezes vem o cansaço. Quantas das vezes também, querido irmão, amado irmão, estamos lutando por algo, nos esforçando, estamos ali nos desgastando, seja por um trabalho, pela nossa família, enfim. E bate o cansaço, o esforço, parece que nada anda, que nada acontece. Eis o tempo de olharmos para o Senhor, de, em meio à noite, aos cansaços, escutar, sou eu. Não tenhas medo, e que os nossos olhos estejam fixos no ressuscitado, porque é Ele que nos dá a graça, as nossas forças a ser renovadas. É Ele que é a nossa luz, em meio às noites. É Ele que vai nos guiar. E quando o nosso olhar está nele, chega a outra margem, cessa o cansaço, a noite se esvai, e o nosso coração pode repousar na paz. Que Deus nos dê essa graça nesse dia, renove as nossas forças, a nossa esperança, e fortaleça o nosso olhar fixo naquele que é o princípio e fim, o alfa e o ômega da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.